Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e começamos com os destaques da edição de hoje. Mais uma unidade básica de saúde é entregue à população. Foi inaugurada o BSF Glória. Prefeitura vai instalar rede de água potável no bairro Elisson Prieto. E ainda, a Prefeitura cria laboratório pioneiro de inovação no campo para o Camaro 2022. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A Prefeitura de Uberlândia entregou nesta terça-feira mais uma unidade básica de saúde à população. Dessa vez, a comunidade das regiões do Grande São Jorge e do bairro Elisson Prieto, o antigo Glória, foi contemplada com uma nova estrutura para atendimentos básicos em saúde. A UBSF Glória, que recebeu o nome Rosa Abalem Milquém, é a oitava estrutura de saúde construída e entregue à comunidade na gestão do prefeito Odelmo Leão. O atendimento de parte deste local da região sul, o bairro Elisson Prieto, o Jardim das Hortências, toda essa região sul, São Jorge, nós já estávamos numa casa alugada. Então, agora nós viemos definitivamente com a instalação dos equipamentos e com a equipe aqui. A partir de agora, começa a funcionar para o atendimento desta região tão ampla. E com investimento de mais de R$ 1,6 milhão, a unidade tem quase 600 metros quadrados de área construída com ampla sala para atendimento odontológico, além de salas multiprofissionais, consultórios médicos e de enfermagem, salas de curativo, medicamentos, vacinação, coleta, cuidados básicos e triagem. A UBSF Glória fica na Avenida José Gonzaga de Preitas, esquina com a Rua Chapada dos Guimarães. O secretário municipal de saúde Gladstone Rodrigues, comenta sobre os atendimentos na unidade. Essa unidade compartilhada foi construída para duas equipes de UBSF. Cada uma tem uma equipe, pelo menos 11 pessoas, um médico, uma enfermeira de nível superior, técnicos de enfermagem. No mínimo, duas. E podendo improvisar um pouco e aplicar três. Cada equipe de UBSF vai trabalhar em torno de 4 mil pessoas, dá uma cobertura para uma população de 12 mil habitantes. A administração da Unidade Básica de Saúde da Família Rosa Balem Milquenho, a UBSF Glória, ficará com a Organização Social Missão Sal da Terra. Os atendimentos na unidade serão de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 5 da tarde. E a Prefeitura vai instalar rede de água potável no bairro Elson Prieto. O prefeito Adelmo Leão assinou também nesta terça-feira a ordem de serviço para a instalação da rede de água potável no bairro, que é o Antigo Glória. A estrutura vai beneficiar mais de 2 mil famílias. O Elson Prieto está em processo de regularização fundiária, assumido pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a Coab Minas, em 2017. No entanto, a Prefeitura de Uberlândia se tornou parceira na execução das obras de infraestrutura do assentamento. O acordo foi assinado no ano passado junto ao Ministério Público. É dentro dessa proposta que o município já desenvolveu a infraestrutura para a iluminação pública e agora incluiu a instalação da rede de água potável no bairro, como conta o prefeito Adelmo Leão. Sim, isso foi um acordo que nós fizemos com o Ministério Público Federal e estamos, logicamente, cumprindo a nossa parte. São recursos oriundos da comunidade. Nós fizemos uma licitação pública, ela teve uma demanda judicial, mas passou-se, sinalizou o ganhador e hoje nós autorizamos a ordem de serviço para o início imediato das obras. O investimento será de 3,59 milhões de reais provenientes do fundo especial próprio da Associação de Moradores do bairro Elisson Prieto. A responsável pelos trabalhos será a empresa licitada, a COSAM Engenharia. E o Camaro 2022 está chegando. A Prefeitura de Uberlândia é parceira para levar conhecimento aos visitantes. A integração entre tecnologia, sustentabilidade e produção agrícola é o tema do espaço desenvolvido pela Prefeitura de Uberlândia dentro da Fazendinha, uma das áreas que integram a 58ª edição da Exposição Agropecuária do Sindicato Rural de Uberlândia, o Camaro 2022. Entre as diversas ações preparadas por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, está o Agrolab. Pela primeira vez na história do Camaro, haverá um espaço make e lúdico com soluções inteligentes para a melhoria da produção no campo. Vai ter, inclusive, impressora e caneta 3D para que o público crie mini-habitantes para a Fazendinha 5.0. Essa é uma maquete do Agrolab que reproduz uma cidade e seus meios sustentáveis de geração de energia, como painéis solares e torres de energia eólica. Além do Agrolab, a Prefeitura também vai apresentar cultivos com aplicação de pó de basalto, um remineralizador de solo abundante aqui em Uberlândia e com potencial para revolucionar a produção de alimentos e a vida no campo. Isso sem falar nas iniciativas dentro do programa Novo Agro e na participação do DEMAI com o programa Buriti, que é voltado à recuperação de nascentes. As visitas ao Espaço da Prefeitura no Camaro 2022 começam dia 27 de agosto. Esperamos vocês por lá. Hoje é dia de feira de produtos rurais na Praça Cívica, entre os prédios do Centro Administrativo Municipal e Câmara. A feira vai até às sete da noite. Continua a campanha de imunização de cães e gatos contra a raiva. Até 2 de setembro, o trabalho se concentra na zona rural da cidade. Além do trabalho semanal, os agentes do Centro de Controle de Zoonoses também atuam aos finais de semana com a vacinação nos distritos. Fique ligado, neste sábado, dia 20, a vacinação ocorre nas chácaras Douradinho e Panorama. Oportunidade. A Futel está com 60 vagas gratuitas abertas para a iniciação esportiva em três modalidades paralímpicas oferecidas no Centro de Iniciação ao Esporte. São elas, Bocha, Golbol e Parabed Milton. São 20 vagas para cada modalidade. As atividades são voltadas a pessoas com deficiências físicas ou intelectuais de 9 a 18 anos, tanto no masculino quanto no feminino. Acesse a página da Futel no portal da Prefeitura e saiba tudo sobre as inscrições. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo WhatsApp. Anote aí o número. É o 99127-6498-DDD-34. Eu vou repetir o telefone para você poder tirar dúvidas também sobre essas atividades, sobre as inscrições pelo WhatsApp. É o 99127-6498. E a barraca de apoio que a Prefeitura de Uberlândia montou para quem foi em peregrinação até Romaria recebeu mais de 35 mil pessoas durante os 11 dias de atividades. A estrutura ficou às margens da BR-365 no quilômetro 565 e contou com alimentação, água, energia elétrica, equipe de enfermeiros, ambulância, entre outros tipos de suporte. O trabalho com apoio de voluntários terminou na última segunda-feira, dia 15, quando foi celebrado o dia de Nossa Senhora da Abadia. E teve homenagem ontem ao prefeito Adelmo Leão. Ele foi agraciado com a comenda Alexandrino Garcia 2022, um prêmio organizado pela Câmara Municipal junto ao Grupo Algar e concedido a personalidades que contribuíram e contribuem com o desenvolvimento de atividades filantrópicas, comerciais e industriais em Uberlândia. E fechamos a edição de hoje falando sobre a agenda cultural. A partir de hoje, desta quarta-feira, a área interna aqui do Centro Administrativo Municipal, aliás, desculpe, não é aqui no Centro Administrativo, é no Centro Municipal de Cultura. A partir de hoje, a área interna do Centro Municipal de Cultura ganha características da arte urbana com a exposição Viva a Cidade, que faz parte do projeto Ruas que Falam. A mostra traz grafites em telas feitos por artistas locais. O projeto, que é estimulado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, foi um dos selecionados do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC, de 2021. É possível conferir o trabalho de segunda a sexta-feira, lá no Centro Municipal de Cultura, do meio-dia às cinco da tarde. E a edição de hoje fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Fernando Cássio, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima, prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.